Ae piranha, esse é o chão de dois fluxos, moleque tá mais pedido que a chão de dois fãs O rock doido vai começar Ae piranha, essa filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Boa Tô DaPortoming, pô gosê reka Boa Tô DaPorto응, pô gosê reka Sequenciado empurri, toma-sequenciado empurri, puri, pui, pui, pui toma sequenciado empurri, toma Capa na bunda de safadona Ser perfeiçado por idona Capa na bunda de safadona